Aí galera, eu tô numa área de serviço agora, então o vídeo, vocês não vão ver belas imagens, tá? Tô na minha bagunça aqui. Mas eu tô acabando de fazer uma limpeza de um ar-condicionado aqui, que eu uso num trailer, tá? E eu quero fazer uma explicação pra vocês aí sobre o assunto que eu digo de um ar portátil que funciona realmente num trailer, num motorhome. Além de usar o peso embaixo, ajuda muito no centro de gravidade, que ele não é leve, que é uma das coisas que eu pensei. É... ele tem renovação de ar. Quando eu digo renovação de ar, galera, vai vendo também o silêncio do brinquedo, ó. Ele está ligado, tá aqui a 18 graus no painel, vamos ver se vai aparecer ela a 18 graus, certo? É que às vezes na câmera não foca. Mas quando eu falo renovação de ar, é porque ele precisa puxar ar externo. E... pra poder renovar, correto? Pra não dar aquele problema do CO2, que é o que eu digo. Olha o tamanho dessa lateral que ele tem aqui, ó. Tá vendo? E nós temos aqui, ó. Ó. Uma... uma tela pra limpeza, um filtro. Aqui nós temos outro, tá vendo? Tudo limpinho, bonitinho. Que o certo é limpar isso aqui sempre. Dá uma lavadinha, dá um talentinho, fica legal. Tudo isso aqui, ó. Esse painel aqui, ó. Ele é pra refrigerar. Ou seja, se for medir esse espaço aqui, ó. Ele é maior, tá? Do que um... Do que um split. Isso aqui. E a saída dele é aqui, ó. Certo? Então, aqui ele faz mais barulho porque tá sem o tubo. No meu trailer aqui, eu uso uma... São duas borrachas que eu tenho aqui. Veda ele na parede. Então, esse barulho fica praticamente bem baixinho. Muito baixinho lá dentro. Você tem uma média, ele fica do lado da onde eu durmo. E dá pra dormir a noite inteira sossegado com esse ar ligado. Certo? Detalhe. Pra ele puxar e jogar aqui, ó. Que o ar quente ele joga aqui. Ele não acumula água. Embora ele tenha aqui, ó. A saída aqui embaixo, ó. Ele não acumula água. Porque você tem a opção de segurar a umidade dentro do trailer. Ou de jogar fora. Do trailer, do cômodo. Mas num trailer é legal que ele liga e desliga. Meu trailer tem quatro metros e meio de casa. Tá? Ele liga e desliga. Porque ele mantém. Ele consegue dar conta do recado. Então ele liga e desliga igual um ar split que você está acostumado. Só que o split não faz troca de ar. Ele não tem renovação de ar. Ele acumula CO2. Correto? Agora me diz uma coisa. Se o ar quente precisa sair daqui pra refrigerar o motor. Por onde que o ar entra? Teve um camarada que colocou outro dia num comentário assim. Ah, mas isso aí não tem renovação de ar. Então ele murcha a sua casa. Se ele joga o ar pra fora. O ar pra entrar aqui. Abastecer a frente dele aqui. E abastecer a saída de ar. Se ele tá jogando metade do ar pra fora e metade pra dentro. Por onde que entra o ar? Ele murcha o trailer? Ele murcha a casa? O que que ele faz? O ambiente ele murcha as paredes ali? Pra poder jogar o ar pra fora? Entendeu? Então por quê? Porque ele tem renovação de ar, galera. Certo? É isso que eu quero explicar. Não estamos aqui pra ofender ninguém. Nós estamos aqui explicando pra vocês que realmente o negócio funciona. Então ele tem renovação de ar. Aqui ele sai uma quantidade de ar. Nós temos aqui um tubo de mais ou menos 6. 6 a 8. 6 polegadas? Por aí mais ou menos. 6 a 8. Por aí. Entendeu? Então ele faz a renovação de ar. Porque toda essa quantidade de ar aqui, ele joga pra fora. Que é, digamos assim, ó. A medida que tem ali da abertura, ó. É mais ou menos a metade do ar que ele puxa na lateral. Ele joga pra fora e metade pra dentro. Então nós temos uma renovação de ar perfeita. Correto? É só pegar um aparelho de medir CO2. Que vai ver que, se vocês vão ver, que o aparelhinho funciona muito bem. Então é isso que eu indico pra trailer e motorhome. Um brinquedinho que não dá problema. Não tem vazamento de gás. Igual por causa de movimento. Por causa daqueles canos que usa. Principalmente se o cara fizer a instalação com tubos de alumínio. Que não se faz isso nem a pau. Faz com tubos de cobre. Tá? Num split. Mas quando se faz com tubos de alumínio, vaza gás direto. Entendeu? Então tá aqui, galera, ó. Negócio filé top pra ser usado num trailer no motorhome. Tá bom? Fica meu abraço aí. Se inscreva no canal. Dê aquele like caprichado. Compartilha com os amigos. E faz os comentários aí. Faça perguntas. Tá bom? Isso aqui é testado e comprovado. Eu... Tinha três peças dessa. Duas 220 e uma 110. Porque eu gosto demais. Tá bom? Então tá aí, galera. Hoje eu tenho dois 220. Então fica aí. Um abraço. Tudo de bom. Aí, galera, ó. Então aqui tá a saída. Certo de ar. O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Coloquei uma borracha pra ela encostar na parede, ó. Que vai ficar lá atrás. Não é bonita. Mas ela se encaixa aqui, ó. Certo? Ela encaixa aqui, ó. Encaixa no encaixe original aqui. Que é a saída daquelas bocas, né? E... A saída da parede tá ali, ó. Certo? Então o trailer fica top, galera. Muito bem refrigerado. Não tem uma saída de ar quente. E a eficiência do ar-condicionado fica filé. Correto? Aí, galera, ó. Então ele tá aqui do lado da minha cama. Pra vocês verem que o travesseiro tá aqui do lado. Eu deixo encapado quando eu tô usando os três nesses dias. Tá tudo com plástico pra não empoeirar as coisas. Então tá aqui, ó. Do lado da cama pra vocês verem. A entrada aqui. Saída do ar tá ali atrás. Olha lá, ó. Fica vedadinho. Deixa eu ver se consigo aproximar pra vocês verem. Olha lá, ó. Que filé. E... Como ele ficou entre a cama de solteiro e a cama de casal, ó. Tem o espaço dele certinho. E aqui, ó. Amarradinho, bonitinho pra não sair do lugar. A cordinha... Ninguém pode falar que é feio. Porque combina com a cor da cama, ó. Pensa no 3x aqui. Nada, galera. Simples, mas é funcional. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.